Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Oil Included no nosso desafio das três bases, e aqui eu já deixei tudo no esquema. O petróleo aqui tá quase convertendo já, ele tá 400.4, já era pra ter convertido na verdade, mas é porque entrou só um quilo de hidrogênio aqui, entrou só um quilo, ou seja, eu nem coloquei pra ficar transferindo a temperatura correta aqui, porque eu tava ajeitando as coisas, acabou passando um quilo e eu nem percebi. E aí ele já começou a girar aqui no sistema, e já aqueceu esse petróleo aqui passando de gramas em gramas, tá passando 13, 12 gramas, tá dividindo aqui 28, 31 gramas em 2, e tá passando por aqui. Eu tive que trocar aqui esse divisor aqui por um divisor de cerâmica, tá, porque eu tinha feito um de arenito, e o arenito ele derrete a 900 e pouco, se eu não me engano, né, o arenito. Então eu troquei aqui pra de cerâmica, eu tinha esquecido de fazer assim, e aqui agora já tá quase já convertendo já. Então o que que eu vou fazer? Como o vulcão entrou em dormência, aí também tem outro detalhe aqui, né, quando faltava 2 ciclos, se eu não me engano, 2 ou 3 ciclos, se eu não me engano, pra segunda erupção, que era quando eu ia iniciar a gravação desse episódio aqui, o que aconteceu? O vulcão entrou em dormência, aí são 64 ciclos pra voltar, tá? Pode ver que agora falta 26 ciclos, porque eu deixei o tempo passar e fui fazendo outras coisas na base, como por exemplo, aqui em cima aqui, né, dei uma geral aqui em cima, ó, já abri as duas laterais do mapa, ó, já cheguei a... opa, ainda falta aqui ainda. Já abri aqui as duas laterais do mapa. Aí, beleza, tá fechado aqui, e aí daqui pra cima vai ser a base dos caras. Esses duplicantes aqui, eles não vão cozinhar, eles não vão trabalhar de fato, né, eles só vão ficar na boa vida e fazer a parte dos foguetes, né, vão trabalhar aqui com os foguetes. Vão ser nossos engenheiros espaciais aqui, os que vão trabalhar aqui em cima aqui. Tem que construir no meio aqui as placas aqui, ó, então pra isso eu vou ter que deletar as estátuas. Tem que deletar as estátuas porque eles não alcançam o meio ali, eu vou ter que fazer uma escada pra... Pra cada um desses aqui. Deixa eu ver o que que falta. Fiz aqui a passagem aqui, tranquei a passagem. E aqui agora são 26 ciclos, mano, pra esse negócio aqui funcionar. É, o que que eu vou fazer? Eu vou liberar o hidrogênio, um quilo, pra cá. É... Vamos liberar aqui, ó. É, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, acho que vou liberar quinze. Quinze. Beleza. Vou acelerar aqui. Agora vai aquecer bem mais rápido aqui. Com gramas já bateu 400 graus aqui de... De temperatura. Ó, o petróleo tá quase convertendo, ó. Cadê meu hidrogênio? Pô, que demora? Vai entrar no sistema. E aí a gente vê quanto falta. Aí, ó. Aí aqui, ó lá, converteu, ó. Primeira conversão aqui de... já foi feita. Só que eu acho que... É, quando... Quando ficar ativo, quando tiver... Acima de 740. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Vou configurar alguma coisa errada. Fica ativo. Se não tiver... Acima. 740. E aí vai cair o petróleo... Bruto. Tá certo. A impressão atual... Não, tava errado. É abaixo mesmo. É abaixo. Só que eu acho que não pode ser 740. Vou pôr... 750. Vou copiar aqui as configurações. Passar pra cá. Esse aqui ainda tá 294, mas tá subindo a temperatura. Ó lá, a temperatura dele vai subindo. Agora tem mais... É... Hidrogênio no sistema, ó. Mas ainda... Ainda tá pouco. Eu quero... Eu quero que saia 500 gramas de hidrogênio aqui, ó. Nessa frente aqui, eu quero que saia 500 gramas de hidrogênio. Tá saindo pouco. Então tem que aumentar um pouco mais essa quantidade aqui de hidrogênio. Vou dar um hidrogênio pra lá. Até travar. Tá bom. Ó, já temos nosso primeiro... Nosso primeiro petróleo aqui. É... Trocou temperatura com as placas de condução já, né? Já tá trocando temperatura... Porque aqui tá tudo muito frio. Então esse primeiro petróleo aqui, ele vai tá frio mesmo. Não tem jeito. Mas aí conforme... Hoje... Aí, agora deu certo. Agora deu certo. Tem 800 kg de petróleo. Quando converter, vai ficar abaixo de 740. E vai pingar o petróleo de novo. É que eu tinha colocado 740 certinho. Tem que pôr acima. Vamos ver se chegou aqui. Aí tá entrando no sistema. 500 gramas. Vamos ver se vai faltar ainda. Ainda faltou um pouco, hein? Olha lá. Tá fazendo ainda blocos de 500, mas é pouca diferença. Mas acho que assim tá bom. Acho que mais que isso aqui é besteira. Vai... Tá pegando temperatura do vapor e tá transferindo aqui pro petróleo. O petróleo já tá a 180 gramas. Só que o que eu vou fazer? Como lá embaixo eu tenho... É... Tem um monte de duplicante ocioso. Oi, senhor raposo. Você não quer trabalhar? Peraí que eu vou arrumar emprego pra você. Eu acho que eu vou escavar esse bioma gelado aqui mesmo, viu? Vou deixar ele cair nessa água aqui mesmo e que se dane. É... 2... 3... 4... 5... 6... 7... É aqui. Caralho, eles estão começando a ficar ocioso já. Então vamos providenciar trabalho pra eles. Pronto. É... 4 de altura. 3... 4. Que altura que eles alcançam, né? E aí cai tudo lá embaixo, lá na água, lá e fica tudo certo. Vai tá dentro da água mesmo. Não vai ficar soltando... Vapor. É vapor não. É... Gás... Oxidênio poluído. E aqui é o seguinte. Como aqui eu tenho uma quantidade alta de... De petróleo já quente. Ó, tem o petróleo... 10 toneladas de petróleo bruto aqui, ó. A 289 graus. Então o que que eu vou fazer? Eu vou... Construir aqui, ó. Blocos de malha. É aqui mais ou menos. Vou colocar a prioridade alta aqui. Esse negócio de dividir a base, dá muito certo. Dá muito certo dividir a base. Aí, ó. Os duplicantes conseguem fazer com... Com as bases divididas, ó. Olha isso. Ó a parte de baixo da base já. Oito duplicantes que eles fizeram. Em 50 e poucos ciclos, né? Tá, eu já coloquei aqui pra escavar esse canto aqui também. Então, tipo, a parte de baixo da base já tá quase toda escavada. Depois só vai ficar faltando aqui a parte... Aqui do petróleo aqui. E juntar todas essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Espalhei desodorizador pro tudo quanto é canto. E... Agora eles estão praticamente sem mais ter o que fazer. Aí depois que tiver tudo escavado. Eu só vou juntar todo em tudo no lugar só. E a parte de baixo da base já era. Já tá toda escavada já. Limpar aqui essa área aqui, ó. E... Provavelmente eu vou quebrar Essa parte aqui Pra esse gás natural descer. Muito provavelmente eu vou fazer isso. Vou quebrar toda essa área aqui Pra descer esse gás natural. Eu acho que eu vou fazer isso até agora, viu? Vou deixar esse gás natural acumular aqui embaixo, aqui, ó. E aí esse oxigênio vai subir. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou abrir aqui, ó. Beleza. O que que eu vou aprontar aqui? Tirar isso aqui. Tirar essas escadas. E aqui eu vou fazer um reservatório, né? Vou criar um buffer aqui. Cadê? Um reservatório de líquido. Pra eu ter um buffer. Vai ser de aço. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Na verdade, aqui. Porque aí eu vou fazer um sistema É... Pra retornar. Fazer um sistema de retorno aqui do petróleo. É... Quer ver? Ó... Um petróleo Bruto Toda vez que eu... Que eu utilizar 400 quilos de petróleo Ele vai aumentar a 138.4 graus. Então eu vou pegar aqui minha calculadora aqui. E vou colocar 400... Menos 139. Então a minha temperatura limite Pra não virar vapor É 261 graus. Pra não virar vapor não. Pra não virar gás ácido de uma vez. É 261 graus. Se a temperatura do petróleo estiver acima disso Ele já vai sair como... É... Como petróleo mesmo. Já vai estar convertido. Eu vou deixar pra fazer essa conversão lá em cima. Que aí eu evito de virar... De quebrar o cano. E evito arriscar de virar gás ácido. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um reservatório de líquido. Aqui. De aço. Aguentar uma temperatura um pouco maior. Certo? Vou puxar esse cano... Pra cá. E pra cá. Na verdade... Vou fazer um pra cima. E aí esse cano vai retornar... Pra cá. Porque aqui a prioridade vai ser do cano. Então... Esse daqui vai sair. E aqui vai ter uma ponte. Vai trazer de volta o petróleo quente. E assim que o jogo carregar... Aí... E esse aqui vai mandar pra cá. É... A base lá do desafio do limo... Eu vou continuar. Eu só tô dando uma acelerada nessa base aqui. Como ela vai ser a nossa última base antes de sair do early access. Eu quero... Pelo menos nessa base aqui... É escavar o mapa inteiro. Né? Que o pessoal sempre pede aí. Vocês já viram que já foi grande parte já, né? Então... E esse negócio de dividir os duplicantes deu muito certo. Dividir em bases. Então aqui nós vamos colocar um interrompedor de líquido. E um sensor térmico. Interrompedor de líquido. Vai puxar o petróleo quente pra cá. E... Um sensor térmico de cano. Que vai medir a temperatura. Beleza? Certo. Liga o cabinho aqui. Perfeito. E põe energia, né? Acho que eu esqueço. Beleza. Aí a saída daqui... Como já vai tá quente esse petróleo... Eu vou mandar ele lá pra cima pro sistema lá de conversão. Pra eu gastar o mínimo de calor lá do meu magma. Porque o meu vocão entrou em dormência, né? Então eu vou colocar um provider aqui. E vou colocar ele no mesmo canal lá de cima. E vou desabilitar o canal aqui de baixo. Deixa ele terminar tudo ali. Fez uma bagunça. Tem alguém preso. Aí você foi ninja, hein? Aí você foi muito ninja. Tancela aqui. Aí ele quebra esse aqui. Depois quebra esse. Vamos ver se é ninja mesmo. Você vai agarrar nessa escada aqui. Ó. Ó. Aí sim. Aí agora representou. Primeiro ele não conseguiu segurar não. Mas a segunda... É isso mesmo que eu quero. Quero descer esse gás natural todo. Vamos lá. Ele aqui embaixo. Ó o oxigênio subindo. Porque já já eu ia começar a passar pra cá. O gás natural. Aí ia me dar trabalho. Eu não quero ter trabalho não. Isso é neve? Areia. O canal daqui é o mesmo canal lá de cima. Do meu sistema aqui de conversão. Vou dar uma olhada aqui. Que no caso é este canal aqui. Canal 250. Então eu vou desligar o canal lá de baixo. Vai estar longe isso aqui. É... A temperatura disso aqui. Quando estiver acima de 261. Ele vai puxar. Ele vai ficar ativo. Vai puxar pra cá. E esse aqui. Eu vou por enquanto desabilitar ele. Se eu colocar no canal 1000. Ele desliga, tá? Deixa ele desabilitado por enquanto. Aperidade 9 aqui. Aí. Já virou. E aqui eu coloco o canal 250. Vamos. Carrega. Canal 250. Prioridade 9. Perfeito. Eu preciso que construa os canos aqui. Ah, legal. Não tenho cerâmica aqui. Abaixo não fiz cerâmica. Mas pode ser cano de rocha ígnea mesmo. É... Sobe aqui. Vira aqui. Entra aqui. Entra aqui. E entra aqui. 261. Acima vai puxar. Vai mandar pro canal 250. Temos um problema aqui. Que são... Esse mesmo cano aqui. Tem dois tipos de entrada. Então aqui eu tenho que colocar uma ponte. Na verdade. Esse cano aqui não tem. A entrada é só por aqui. Esse cano aqui não tem. Tá. Tem alguém preso de novo. Ih, rapaz. Aí deu ruim pra você, hein. Vai fazer uma baguncinha de gases aqui. Mas é só pra acertar, né. O oxigênio todo tem que subir. Aí. Tá subindo. Aqui. Tá subindo a 289 graus. Já tá quase na temperatura boa. Ou seja, não vou gastar muito calor pra converter. Ele já tá vindo... Ih, rapaz. Converteu aqui pra gás ácido, ó. Ai, caramba. Eu demorei demais pra fazer o sistema. Acabou liberando gás ácido aqui. Droga. Vou ter que parar o sistema. Boa, mas que vacilo. Eu demorei demais lá embaixo. Eu fui fazer outras coisas. Agora aqui não tem jeito. Tá muito quente. Tá. Tá. Acho que eu consigo baixar isso aqui abaixo de 270 e poucos graus. Aí eu vou colocar uma bomba aqui e tirar esse... Será que só cabe uma bomba aqui, ó. Vou tirar esse interrompedor daqui. Se eu pôr a bomba aqui, tá bem em cima do tubo aqui. Ixi, mano. Tá tudo... Tudo zoado. Dá pra pôr uma bomba aqui? Tá. A temperatura aqui tá boa. Vou colocar a bomba aqui, ó. Deu tudo errado. Será que ela vai ficar inundada aqui? Acho que não. O problema é que a temperatura tá indo tudo pra esse gás ácido aqui, né? Eu nem vou mandar ele pro... Pro ambiente aqui. Eu vou mandar ele pro reservatório. De gás. Tá. Ficou inundada. Mostrei ela aqui, ó. Tô fazendo de amálguma de ouro, vai dar dano mesmo. Pomba de gás e aço. Inverter ela aqui, puxar um fio aqui de algum lugar. Amo, só pra me atrasar. Eu queria começar a mexer lá em cima, lá na base. Depois eu faço a escadinha aqui de novo. Ainda bem que a temperatura aqui tava baixa, né? Se eu começar a pingar água aqui, eu já poderia tá fazendo esse daqui. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36... Deu, tá bom. Meia tonelada. Opa! O vapor tá confirmado, hein? É isso, gelo? Ah, congelou. Beleza, vapor a 152 graus. Tirar esse gás ácido daqui. Rápido. Já temos vapor e eletricidade. Ficou no bloqueado? Ah, faltou dois aqui. Vamos, gente, vamos, vamos. 100 kg, 402 graus já aqui, ó. Converteu, olha lá. Já que vai cair em cima da bomba e a bomba vai aquecer. Aí, manda esse gás ácido pra lá. Boa! Já já vai regularizar aqui, vai entrar em vácuo. Beleza. Temos... Tá confirmado aí nosso vapor. Já tá 180 graus. É... Enquanto as baterias estiverem cheias, vai funcionar. Depois eu vou fazer um outro sisteminha aqui pra ver a temperatura. Eles acabaram pegando a rocha ígnea que tinha aqui. Eles pegaram pra construir outras coisas. Mas, é... Depois que tiver aqui, a gente já... No caso aqui, eu já posso até liberar aqui, ó. Pra pegar a rocha ígnea. Vamos liberar aqui. Mineral bruto. Rocha ígnea. Aqui, prioridade 9. E eles já... Assim que tiver a rocha ígnea fervendo, eles já vão mandar pra cá. O trilho vai passar por aqui. E vai trocar a temperatura com esse primeiro vapor aqui. Que já tá resfriando. Já tá 571. Quando esse vapor ficar abaixo de 400 graus, o sistema para, né? Não preciso nem explicar por quê, né? Porque não vai ter mais calor o suficiente pra converter o petróleo. A gente já tem um petrolinho já aqui, ó. 175 graus. Tivemos um probleminha aí técnico com... Eu acho que eu nem preciso tirar essa bomba daqui. Se eu fizer uma escada aqui e outra aqui... Eu acho que os duplicantes conseguem descer ali. Beleza. Vamos lá ver lá embaixo, lá. Como é que tá. Se tá garantido já... Ah, tá garantido aqui uma quantidade boa aqui de... De petróleo, ó. Tá vendo? Petróleo bruto, 5 toneladas. Tá 293. Tá? Na pior das hipóteses, eu posso fazer mais reservatórios desses. Por exemplo, lá pra cá, ó. A temperatura que tá saindo aqui, ó. 304. Tá vendo, ó. Quanto mais quente, acima de 261, melhor pro meu sistema lá de conversão. Então, eu vou deixar, acho que, quatro reservatórios desse aqui. Quando eu encher, vem pra cá. Esse cano é de rocha ígnea, beleza. E quando eu encher, vem pra cá. Certinho. E aqui, eu vou ir limpando aos poucos aqui o petróleo que tem tirado esse reservatório aqui. E eu preciso começar a mandar esse petróleo bruto aqui pra um reservatório separado. Que eu acho que eu vou fazer aqui nessa área aqui, ó. Então, eu vou tirar essas duas escadas aqui. E vou fazer um... Hum, pior que aqui eu tô querendo fechar. Melhor fazer pro outro lado, né? Cancela. Cancela. Como aqui já tem um... É, eu vou fazer aqui. Vou fazer desse lado aqui, meu reservatório de petróleo. Vou fazer de ferro, porque eu tenho muito minério de ferro. E vou fechar aqui, ó. Se eu fizer aqui, eu não consigo entrar, né? Vai ser burro, né, mano? Vira aqui. Vira aqui. E aqui vai ser meu reservatório de petróleo. Acho que até aqui eles conseguem construir, porque eles passam ali por baixo, can. E aqui eu vou armazenar meu petróleo. Já vai misturar com esse outro petróleo aqui e é perfeito. Ficou num lugar ótimo. Deu tudo certinho. Parece que foi planejado, mas não foi, não. E aqui eu preciso travar... Aqui, ó. Na verdade, eu preciso travar aqui, ó. Vou colocar um bloco aqui. Construir aqui, desconstruir aqui. E segurar esse dióxido de carbono nessa área aqui. Alguém mijou aqui no chão. Aí, certinho, ó. Petróleo já quase a 300 graus. Tá indo lá pra cima. O que vai fazer que eu gaste muito menos calor. Daqui do petróleo. Filha da mãe, tá quase. Ele não vai conseguir puxar tudo essa... Encostei aqui. Não deveria ter encostado, mano. Deveria ter feito essa bomba um quadrado pra cima. Ó, ainda tá a 543 graus ainda aqui, ó. A temperatura do vapor. Faltam... 18.8 ciclos. Tá quase lá, né, também. 20 ciclos passa rapidinho. Mas vai quebrar a bomba. Antes de tirar todo... O gás ácido. Ó, aqui já tá quase entrando no vácuo já. Mas ela tá encostada no vapor aqui, ó. Eu fiz besteira. Aí, fiz besteira. Vou desconstruir essa escada aqui. E essa escada aqui. Construir essa bomba. Burro também, né, mano? Aí, agora o petróleo já chega acima de 300 graus, ó. O que faz a gente gastar muito menos calor. Alguém tem que consertar isso aqui. Alguém tem que consertar isso aqui. Porque não pode ficar... Não pode parar de cair petróleo. Porque se parar de cair petróleo, vira gás ácido. Mais um... Interessante seria... Mais um sensor, né? Pra parar o movimento aqui do... Do vapor. Eu poderia pôr um sensor térmico. Tá, por enquanto aqui tá... Deixa assim. Tem gelo ali dentro ainda, mano. Tem... 9kg de vapor a 186 graus. E as baterias estão cheias, né? Por isso que tá parado. Beleza. Vai conseguir entrar no vácuo aqui de novo. O importante é deixar esse troço aqui sendo consertado. Pra não parar de pingar petróleo. E a conversão agora é muito mais rápida. Porque eu já tô trazendo quente já o... O gás ácido. Quantos gramas tem aqui? Ainda tem 146 gramas aqui no canto, mano. Tá bom. E aí... Eu ia mexer nesse episódio aqui na base. Mas deu um monte de coisa errada ali. Escada aqui. Escada aqui. Escada aqui. Escada aqui. Pra terminar esses blocos. E depois... Aqui dentro já tá isolado já. Essa área aqui já tá isolada. Hum... Eu poderia já até começar a fazer... Alguma coisa aqui no sentido de... De decoração. Porque esses duplicantes que vão ficar aqui em cima aqui. Eles vão ser especiais, né mano? Eles não se misturam com a ralé. Então tipo eles no... O refeitório deles vai ser individual. Mesmo o bônus sendo pior. Porque eles não... Não trocam ideia, né? Mas eles... Eles são... São snob. Eles não vão trocar ideia um com os outros. Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui. É... A última coisa que eles fazem é dormir. Quer dizer, a primeira coisa que eles fazem é dormir. E aí se eu pôr a cama na frente... Depois eles vão pro fundo. Então é melhor eu pôr a cama no fundo. O banheiro na sequência. O lavatório. O... O quarto. E na sequência. O chuveiro. Não. O quarto no fundo. Vamos ver. Pera aí. É... Móveis. Caminha confortável. Será que tem espaço? Tem que ser no canto. Não, não vai caber não. Caminha confortável. Ah, é... Não constrói... Porta onde tem a porcaria do... Putz. Só pra atrapalhar mesmo, né? É que aqui eu queria fazer... Pera aí. Vou fazer diferente. Tá o quarto um pouco mais decorado. Aí o quarto. Aí aqui vai ser... As portas. Aí aqui vai ser as portas. Aí ele vai dormir. Ele vai acordar. Vai ir no banheiro. Eu vou deixar o alerta ligado, tá? Até ele... Até ele ficar no vácuo lá dentro lá. Porque lá não pode parar de sair petróleo. É... Cano. Base sanitário. De ouro. Uma pia. Dá pra deixar um espaço ou não? E agora? Dá pra deixar um espaço e aí eu coloco... As duas portas aqui de novo. É... Aqui dentro vai ter... Vai ter aqui dentro. Vai ter... Uma mesa de jantar. O banheiro tem que ficar aqui. O chuveiro, quer dizer... O chuveiro tem que ficar aqui. Não vai dar porque é no mínimo 12, né? Cadê o restaurante? O tamanho mínimo do restaurante é 32 blocos. Tá vendo? Esse é o problema de colocar separado. O mínimo do restaurante é 32 blocos. Se for o refeitório, o mínimo é 12. E aí aqui dá... 3, 6, 9, 12. Dá certinho, ó. Então, eles não se misturam, tá? Eles não vão no restaurante. Eles comem no refeitório particular. 3, 6, 9, 12. Isso mesmo. Aí aqui dentro vai ter... Uma geladeirinha. Individual. E aí depois a gente faz a parte da decoração. Então, esse aqui vai ser nosso padrão de quarto. O duplicante vai entrar direto, dormir, ir no banheiro, lavar a mão, comer e tomar banho. Essa é a sequência. E aí ele já sai direto pro trabalho, entre aspas, né? Porque esses aqui não vão ter muitos trabalhadores, não. Desconstrói, desconstrói. Desconstrói. Ok. Beleza. Vamos finalizando esse episódio por aqui. Quanto falta aqui? Gramas. Falta 24 gramas ainda lá no canto. É aqui que tem que ver. É a parte mais distante. Já está bastante energia fazendo isso aqui, mas é o jeito. Bom, vai entrar no vácuo aqui de qualquer maneira de novo. Agora não vai parar de pingar petróleo aqui. Já vai converter aqui de novo. A 399.5. Eu vou finalizar ali a parte da decoração, que eu já determinei agora como é que vai ser. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!